FATOS HISTÓRICOS MARCANTES Fatos históricos marcantes, dia 27 de janeiro, apresentada a primeira TV. Em 27 de janeiro de 1926, o cientista escocês Joe Bayer apresenta para a instituição Royal de Londres um aparato chamado televisão, capaz de transmitir imagens à distância pela ação de raios catódicos. Logo após, assinou o contrato com a BBC para transmissões experimentais. Nasceu nesta data, em 1938, Raul Gil, apresentador de televisão e cantor brasileiro. Faleceu nesta data, em 1960, Oswaldo Aranha, político e diplomata brasileiro. Saiba mais detalhes no blog fatoshistóricoscsf.blogspot.com.br Uma produção Comunicadores Sem Fronteiras Brasil.